E aí, pessoal? Hoje eu vim aqui trazer uma curiosidade de um livro chamado Manual Prático do Vampirismo. Reparem o nome dos autores, Paulo Coelho e Nelson Leano Júnior. Mas qual é o detalhe? Paulo Coelho não escreveu esse livro. A primeira edição sai com o nome do Paulo Coelho, só que não foi ele que escreveu. Quem escreveu? Isso só foi revelado há 22 anos depois do lançamento desse livro aqui, de 86 para 2008, na biografia do Paulo Coelho, que foi escrita pelo grande Fernando Moraes. E aí, para nós entendermos todo esse mistério, nós vamos voltar então para 1985, Rio Centro, está tendo a primeira feira esotérica do Brasil. E quem está palestrando sobre vampiros é o Paulo Coelho. E o Paulo Coelho é o Paulo Coelho de 39 anos, é o Paulo Coelho que ainda não é o escritor famoso, é aquele que pensa em se projetar como um grande escritor, mas ainda não é o escritor famoso, porque em 85, no Rio Centro que eu estou falando, a gente ainda está há 3 anos para vir em 88 o alquimista, em 89 o diário de um mago. Mas o Paulo Coelho já é aquele Paulo Coelho que tem parcerias com Raul Seixas, que já é o grande compositor, que faz parte do cancioneiro popular brasileiro, que ganhava dinheiro com esses direitos autorais todos aí das músicas, certo? Mas ainda não tinha se feito na literatura. E aí o Paulo Coelho vai palestrar nessa feira esotérica sobre vampiros. E ele está ali como um vampirólogo, ou seja, ele tinha feito um curso em Londres em 77 sobre vampiros. E quem é que surge ali para cobrir para o Jornal do Brasil? O Nelson Liano. O Nelson Liano Jr. vai lá, só que antes da palestra ele vai lá conversar com o Paulo Coelho. O Nelson Liano tinha 24 anos, um repórter, também gostava dessas questões todas místicas. E ele vai conversar com o Paulo Coelho antes da palestra. E de certo modo, viram amigos ali. O Paulo Coelho vai palestrar. E aí o que vai acontecer é que o Nelson Liano vai encontrar o Mandarino, que é dono da editora Eco. E aí o Mandarino tinha essa editora Eco já fazia 20 anos. Reparem aqui, estou lendo aqui uma parte do livro O Mago. Criada no início dos anos 60, a Eco era uma pequena editora instalada atrás do recém-inaugurado Sambódromo, no centro do Rio de Janeiro. Embora desconhecida no meio intelectual, em mais de 20 anos de funcionamento, tornaram-se referência entre os interessados em umbanda, candomblé, magia e simpatias populares. Em seu catálogo, podiam se encontrar, naquele fim de 1985, títulos no mínimo curiosos, como Manual da Cartomante, Manual de Rezas e Mandingas, Como Adivinhar o Futuro na Bola de Cristal. Ou seja, se a gente olhar aqui atrás mesmo do próprio Manual Prático do Vampirismo, tem um catálogo aqui dos lançamentos da editora Eco. Então, tinha a ver com esse nicho aqui, essa questão toda de manual, enfim, magia, com a editora Eco. E aí, o que vai fazer? O Nelson Liano, que tinha recém-encontrado o Paulo Coelho, conversado com ele, chega no Mandarino, dono da editora Eco e diz Por que que tu não convida o Paulo Coelho para escrever um livro sobre vampiros? Reparem, né? Aqui, ó. Diz o Nelson Liano, o cara se chama Paulo Coelho e é formado em vampirismo na Inglaterra. Agora mesmo está falando para um auditório entupido de gente sobre este assunto, vampiros. Você não acha que isso pode dar um livro? E aí o Mandarino diz vampirismo, mas isso parece coisa de cinema, será que vem de livro? Na hora que acabar a palestra, traz ele aqui, o Paulo Coelho, para conversar. E aí o Paulo Coelho vem e a proposta é feita para ele escrever um manual sobre vampiros, um manual prático do vampirismo. E o que que o Paulo Coelho coloca em jogo? Reparem, o Paulo Coelho diz assim, ó. Eu topo se o Nelson Liano aceitar escrever comigo a quatro mãos, ou seja, um livro em parceria. E o Mandarino, que é da editora Eco, se espantou. Mas só um pouquinho, o Nelson Liano, Paulo Coelho, me disse que vocês acabaram de se reconhecer, de conhecer agora, né? Enfim, é verdade, mas já somos amigos para sempre. E aí, negócio fechado, um livro a quatro mãos a partir de agora, Paulo Coelho e Nelson Liano. Mas qual é o detalhe? O Paulo Coelho ficaria com as partes 1 e 5, que serão partes relativas, por exemplo, a histórias de vampiros. E as partes 2 e 4 seriam partes exatamente do Nelson Liano. E a parte 3 seria um misto dos dois ali. Só que assim, ó, o Paulo Coelho, ele já estava manejando contratos. O Paulo Coelho já sabia aquela questão toda, como é que eram os contratos, as editoras, enfim. Então ele começa a fazer, impor condições. Porque na cabeça do Paulo Coelho, o que que estava pensando ali? Bom, esse livro vai virar um best-seller. Por que que eu não publico na minha editora? Porque o Paulo Coelho tinha uma editora em 82, a Shogun, junto com a Cristina Oiticica. Inclusive saiu esse outro livro raro aqui, o Arquivos do Inferno. Aquela coletânea de 16 textos do Paulo Coelho, que já sai com um erro do nome ali na capa. Enfim, isso aí eu vou fazer um vídeo outra hora para falar. Mas o Paulo Coelho pensa, bom, eu não vou lançar na Shogun esse manual prático do vampirismo. Porque a Shogun está mais ligada a antologias poéticas. E me parece que esse nicho da Eco é legal. Então, o que que faz o Paulo Coelho? Pensando e projetando já que vai ser um grande best-seller, um sucesso manual prático do vampirismo. Que não foi, mas ele pensando, né? Bom, vou impor condições. E uma das condições era a seguinte, prestação de contas trimestrais. Ou seja, a partir de agora, antes eram trimestrais do Paulo Coelho, que é mensal. Ou seja, mês em mês tu tem que me dizer o quanto entra, o quanto foi vendido e tudo mais. O mandarino aceita. Outro detalhe, do preço que vai ficar para os autores, não para a editora, mas para os autores, 95% é para mim e 5% para o Nelson Liano. Ok, aceitou, o Nelson Liano aceitou, numa boa, enfim, né? O Nelson Liano tinha 24 anos, era uma projeção também para ele, essa era a verdade. Só que tem uma curiosidade aqui. O que que o Paulo Coelho coloca também, ó? Constará na capa, ou seja, na capa do livro aqui, na capa, apenas o nome de Paulo Coelho. Ou seja, eu só quero o meu nome na capa. Sendo que no frontispício entrará, abaixo do título, produção de Nelson Liano Jr. Ou seja, o Paulo Coelho, ele ia escrever em dupla, certo? Nelson Liano e Paulo Coelho, só que ele queria só o nome dele na frente, na capa. E dentro, na parte interna, o nome do Nelson Liano, mas sob a produção de Nelson Liano. Não como se fosse um autor propriamente, mas o produtor ali da coisa. Muitas condições impostas pelo Paulo Coelho, a editora aceita, ok, multa, contrato, aquela coisa toda. Bom, passa um tempo, o Nelson Liano, repórter, dedicado, disciplinado, sem problema nenhum, fez a parte dele, certo? Fez a parte dele. Entregou o que era para ser feito. Só que o Paulo Coelho estava exatamente numa transição, aquela coisa toda dele do cristianismo, igreja. E aí ele começa a ver que vampirismo, esses temas todos, ele não queria mais abordar, não queria mais tocar. Só que está faltando uma semana exatamente para o contrato expirar. E aí chegam no Paulo Coelho, o próprio mandarino liga para o Paulo Coelho e diz Paulo, e aí cadê os originais e tudo mais? E aí que entra o outro personagem, aquele que escreveu o livro para o Paulo Coelho. Que não sai com o nome dele, mas sai com o nome do Paulo Coelho. Que é exatamente o Toninho Buda, o Antônio, o Walter Sena Júnior, o Toninho Buda, mais conhecido por esse apelido. O Toninho Buda, engenheiro, professor de educação física, maratonista, enfim, conhecedor profundo do Raul Seixas. Tinha aquela ideia junto com o próprio Paulo Coelho de fundar o jornal, a Sociedade Alternativa. Então era um amigo do Paulo Coelho. E o Paulo Coelho, quando está conversando com o mandarino da editora Eco, chega para o Toninho Buda e diz Toninho, estou com um abacaxi. Escreve para mim aí um livro. É o Manual Prático do Vampirismo. Escreve histórias sobre vampiros. E aí o Toninho diz, pô, mas em uma semana? É, faz isso aí. E o Toninho aceita, porque ele mesmo diz em dois vídeos aí. Tem um vídeo que ele dá entrevista para o Zé do Caixão. Vou deixar depois os links aqui embaixo. E outro que ele está numa live. O Toninho Buda explica, né? Pô, eu me senti ele, de certo modo, também desafiado artisticamente, a criatividade, o lado autor dele. Então ele pegou a maquininha de escrever dele, se fechou, pum, em cinco dias, escreveu as histórias de vampiro que vão entrar no nome do Paulo Coelho. O Toninho Buda sabe disso. O que faz o Toninho Buda? Ele só pede uma coisa. Paulo, olha só. Aquele ali tem o pentagrama, a parte 1, a parte 5, tem o estranho caso lá de Mata 1. Ele diz assim, nesse caso, tu chega e coloca ali, faz um adendo dizendo que tu ouviu essa história do Toninho Buda. Então, de certo modo, eu vou ser citado no livro. Só que, claro, né? O Paulo Coelho, qual é a minha teoria? O Paulo Coelho não deve nem ter olhado os originais. Porque ele já estava naquela questão de não tocar mais nesses temas, enfim, a questão toda religiosa do Paulo Coelho. Então, ele não fez isso. E o livro foi, foram os originais feitos pelo Toninho Buda, foram para a editora. E aí nós estamos no dia 25 de abril de 1986, ou seja, exatamente 35 anos depois do lançamento desse livro. E qual é o detalhe, né? Nós não tínhamos e-mail, não tínhamos WhatsApp. Então, o que aconteceu aqui? O Toninho Buda não foi convidado. Ele até diz, pô, de repente pode até ter mandado um telegrama para mim, se extraviou, sei lá, mas é verdade que eu não fui convidado. Só que aí ele fica sabendo pelo Jornal do Brasil que vai ter o lançamento desse livro aqui, 25 de abril de 1986, do Paulo Coelho. E aí o Toninho Buda, que tinha sofrido um acidente, estava todo engessado, mal, ele resolve no hotel lá para ver esse lançamento do livro, que ele escreveu, né? Mas ele sabia de antemão que ia estar o nome do Paulo Coelho, só que ele esperava internamente essa citação do nome dele. E aí o Toninho Buda vai lá e diz, ó, eu tive que comprar o livro, nem ganhei, comprei o livro, certo? E aí ele começa a olhar, 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 olhar e nada, nenhuma citação do nome dele. E aí ele fica mais assim, enlouquecido. E aqui é legal, né, que se conta essa parte, ó, ele chega no Paulo Coelho indignado e diz, ó, porra Paulo, você não botou meu nome no livro, cara, foi a única coisa que eu te pedi, a única coisa que eu te pedi, cara. E aí o Paulo Coelho diz, é verdade Toninho, não puseram o seu nome, mas eu te prometo, eu vou mandar fazer um carimbo com o seu nome, vamos carimbar toda a primeira edição. Nas próximas eu corrijo, nesta vamos carimbar livro por livro, me desculpe, tá? E aí o Toninho Buda, né, Paulo, eu não sou idiota, não vem com essa conversa de carimbo comigo, vai lá pro teu lançamento que está cheio de gente aí querendo autógrafo e tudo mais, vai lá que eu vou me embora. E aí é revelado isso aqui, aqui, né, o próprio Toninho Buda revela isso em alguns vídeos. E aí o Toninho Buda vai embora, o lançamento é feito, só que aí a gente começa a notar que o Paulo Coelho fez uma concessão, ó, o Paulo Coelho colocou, deixou colocar aqui o nome do Nelson Liano na capa, só que se vocês repararem é uma fonte menor, o que dá a entender que não parece que foi o Nelson Liano que produziu tipo 60% do livro, né, parece que ele é um coadjuvante, ele é um coautor e na verdade o Paulo Coelho aqui como se fosse o protagonista de um livro que ele nem escreveu, mas talvez tenha tido, né, essa questão toda de uma certa vergonha até e ter colocado o nome do Nelson Liano também na capa. A capa do livro vocês estão vendo, né, ela é em gótico aqui, manual prático do vampirismo, vampirismo em vermelho, aqui vocês têm na capa aquele autor húngaro, o Bela Lugosi, que interpretou o Conde Drácula no cinema em 1931, a capa inclusive é da Cristina Oiticica, a esposa do Paulo Coelho, e esse livro hoje, pessoal, é uma raridade, por que que era uma raridade? Porque ele saiu com o nome do Paulo Coelho, depois o Paulo Coelho tira fora, não quer mais que tenha o nome dele aqui nada a ver com isso, só que o livro, claro, ele continua a ser vendido como manual prático do vampirismo, mas o que que fez o Nelson Liano? O Nelson Liano reescreveu o livro, tirou tudo que não tinha sido ele, né, que tinha escrito, que tinha sido o Toninho Buda, reescreve o livro e acaba lançando aqui o manual prático do vampirismo hoje com uma nova edição, essa edição já é um pouco antiga também, né, aqui ó, mudou a capa também, e esse aqui inclusive ele é assinado, autografado pelo Nelson Liano. Ele coloca aqui, não foi pra mim, óbvio, né, mas eu comprei assim, já tinha o autógrafo do Nelson Liano. Então é uma curiosidade de uma pessoa que o nosso Antônio Walter Senna Júnior, o Toninho Buda, que surge aí, né, depois de 22 anos sem ninguém saber, acaba sendo revelado então aqui por essa biografia e hoje pelo próprio Toninho Buda, que as partes então que deveriam ser relativas exatamente aqui do manual prático do vampiro ao Paulo Coelho, não foi o Paulo Coelho que escreveu, foi o Toninho Buda. Então eu vou deixar aqui, pessoal, tá, os links, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do próprio Toninho Buda falando dessa curiosidade desse livro aqui do Paulo Coelho. E aqui, estou lançando esse livro exatamente no dia do lançamento que foi o manual prático, né, 25 de abril de 1986, ou seja, 35 anos depois dessa curiosidade de um livro que sai com o nome do Paulo Coelho, mas não foi o Paulo Coelho quem escreveu.